A família de Dona Neuza pode preparar o coração para este domingo. É que a casa dela vai estar irreconhecível. Além de toda a reforma, Dona Neuza ganhou todos os móveis. Terá sofá, geladeira, micro-ondas, cozinha completa, televisão e muito mais. E tudo foi escolhido a dedo. A gente escolheu tudo com bastante critério, respeitando o espaço da casa, respeitando o bom gosto da nossa sorteada. Então veio uma equipe de decoração, uma decoradora aqui para poder escolher os móveis, tudo certinho. E escolhemos tudo com muita qualidade, vendo realmente produtos de qualidade, produtos com um design mais bonito também e que atendam as necessidades dela.